Muito bem! Sim, já estamos aqui, gente, eu adoro fazer isso, não me deixem sem fazer isso. Tem uma notícia maluca que a gente vai dar agora, da mulher que escondeu num lugar que a gente jamais imaginaria, dinheiro, já vou contar pra vocês, foi no Distrito Federal. A gente só queria dizer que a gente tá fazendo um show novo, incrível. Hoje é domingo, semana que vem tem mais um, porque é todo sábado, no novo teatro do Shopping Metrô Santa Cruz. Onde fica? No Shopping Metrô Santa Cruz, é o nome do teatro. Então é no metrô, muito fácil de chegar, ele é às 10 da noite, é o DR, Deite Ruim, a gente encontra os piores encontros dos comediantes, é muito divertido esse show, e termina a ponto de você pegar seu metrô e voltar, que é o que nós comediantes fazemos, porque nós não temos dinheiro. É, por isso que a gente tá fazendo show lá. Vamos à nossa primeira notícia. Durante uma batida da polícia civil no Distrito Federal, uma mulher escondeu mais de 9 mil reais dentro da vagina pra enganar os policiais. Eu já tinha visto mulher colocar o OB na vagina. B.O. foi a primeira vez. Os 9 mil reais encontrados eram, era tudo em nota. Menos mal. Porque se ela colocou lá, a gente imagina onde que era esconder se fosse moeda. No cofrinho. A gente até entende ela esconder uma quantia dessa de dinheiro onde ela escondeu. Porque pra qualquer pessoa, 9 mil reais é um baita de um consolo. Na casa, na casa da mulher, os policiais também encontraram objetos usados com mais frequência por essa mesma quadrilha, como armas, munição e vários tubos de vangisil. Que ironia, né? Ela escondeu dinheiro na vagina como se fosse um OB, foi presa. Agora vai precisar de quê? Arrumar um advogado se ela quiser ficar sempre livre. Eu sou o Bruno Motto, o Diário Semanal Começa Agora. A impressão, quanto pior a piada, mais eu me divirto. As boas eu entrego assim, né? Falei do show de sábado, mas não falei. Se você for sócio, além das fofocas no grupo secreto, ingressos para os shows, você ganha meu livro numa promoção. Está chegando o final de ano, isso aqui é um excelente presente. O livro vai autografado para você, se você ficar sócio agora pelo Apoia-se. O livro custa R$ 49,90, ficar sócio custa R$ 49,90, não faz as contas, vale muito a pena. Ah, não achei o link do Apoia-se, Bruno, eu estou escutando só o programa. DiarioSemanal.com.br, clique e vai lá pelo link do Apoia-se, tá? E você ganha o livro. Vamos para a nossa primeira notícia? Celebridades. Eu achei que aqui já era piada, mas a redação do programa resolveu me contar um pouco mais. É exatamente o que você ouviu, A Grávida de Taubaté vai virar filme, né? Só não vai ser baseada em fatos reais, porque ela... Segundo os roteiristas, ou alguém que aplicou uma peça na gente, o longa já estaria em pré-produção, vai ser um thriller de comédia com toques de terror e surrealismo. Pelo visto não vai ser ficção, vai ser documentário. A Viih Tube, como muitas pessoas sabem ou lembram, é casada com o também ex-Big Brother, Eliezer, de outra edição. E juntos eles tiveram até uma filha recentemente. Vocês viram a filha? Tá até tendo uma polêmica. Que o problema é que o Eliezer fez tanta plástica que não dá pra saber se a filha é ou não é a cara do pai. Filme da Grávida de Taubaté com a Viih Tube é uma comédia. Bom, pelo menos a coisa a gente tem certeza. Não tem como ser pior que o programa do Rafael Portugal no Multishow. Tá decidido. É hora de um giro de notícias pelo Brasil. Cristiano Ronaldo pode ser condenado no Irã a 100 chibatadas por adultério depois que ele abraçou uma iraniana solteira. E pode ser pior. Além das 100 chibatadas, ele também pode ser treinado pelo Fernando Diniz. Vocês viram? Deve ser engraçado. Eu não sei quem são essas pessoas. Não tem de futebol. Mas escreveu. Mas gente, seis chibatadas porque abraçou? Imagina se fosse o Neymar? Podia juntar a Indiana Jones, Mulher Maravilha e o Beto Carreiro que nem andar chicotado o suficiente pra castigar. Os advogados do jogador entraram com uma ação na justiça. Eles temem que as chibatadas deixem marcas no português. E pra relacionar Cristiano Ronaldo com alguma marca, só assinando o contrato. Segundo a lei iraniana, um homem comprometido não pode, de jeito nenhum, nem sequer tocar uma mulher solteira que não seja a sua própria família. O país é muito severo quando o assunto é traição. Porque eles não querem que surja uma das piores coisas que a traição causa. A música sertaneja. Quatro amigos fizeram uma tatuagem com o dia em que eles iriam na Tomorrowland no Brasil e tatuaram a data, 13 de outubro de 2023. O único problema é que enquanto eles faziam a tatuagem, a Tomorrowland estava cancelando os shows do dia 13 de outubro de 2023. A tatuagem foi feita em Itu, interior de São Paulo, que é conhecida, tem um pessoal aqui do interior, né? Vocês conhecem Itu. É famosa por ter tudo exageradamente grande, o que faz muito sentido, já que fazer a tatuagem foi uma grande de uma bosta. A organização do evento ficou sabendo do ocorrido e decidiu presentear esse grupo com ingressos pro dia seguinte, dia 14. E cancelou também. Ainda tô brincando, não cancelou o dia 14. Agora faz sentido. Eles iam no dia 13, foram no dia 14. Faz sentido o nome do festival ser Tomorrowland. Não deu pra ir hoje. Eu tinha uma piada seguinte pra fazer desse setup, mas com um aplauso eu desisti. Não tem como ser melhor. Em um vídeo, um dos amigos que fizer tatuagem falou, Agora temos uma tatuagem de um dia que não aconteceu. O estúdio de tatuagem disse que isso já tinha acontecido antes. Um outro grupo de jovens também tatuou uma coisa que não aconteceu, o dia em que a Luísa Sonza passou a ter bom senso. A tatuagem tem um significado forte na vida desses amigos, assim como todas as outras tatuagens têm na vida das pessoas. Um coração, significa que a pessoa ama alguém. Uma borboleta, significa que ela passou por mudanças. Uma carpa no peito, significa que ela tem pinto pequeno. Na Grécia, por causa de uma tempestade, um rebanho de ovelhas invadiu uma estufa e devorou 600 quilos daquela erva que rima com pamonha. Eu não posso falar, senão o YouTube flaguia. 600 quilos! Em vez de overdose, não tem digestão mesmo. A tempestade atingiu partes do Mediterrâneo Central Oriental e as ovelhas foram procurar pastagens mais verdes e acabaram achando uma verdinha bem verdinha. O pastor das ovelhas afirmou que depois de consumir a erva, elas começaram a saltar mais alto que as cabras. Essa parte é verdade, tá? O que nos leva a uma batalha de trocadilhos! Qual o pior? Muito bem! Batalha de trocadilhos! O quadro mais, mais, o quadro favorito do nosso público, até porque é o único quadro. Não tem mais outro quadro, né? Acabou a novela do Ney Papi, acabou... Estamos sem quadro e acabou a herança do Gugu. Então, nosso quadro agora é Batalha de Trocadilhos. Ó, quando for pior, vocês aplodam pra decidir qual é o pior. Você tá nos comentários, tá na live aqui do lado, você comenta ou adiciona um trocadilho também que é divertido. Faça o seu. Na Grécia, por causa de uma tempestade, ovelhas encontraram uma plantação de erva verdinha e comeram tudo. Elas acharam a plantação por causa de uma tempestade, mas acabaram curtindo mesmo uma brisa. Mais ou menos, mais ou menos. Uma risada sem aplausos não é tão boa. Quer dizer, não é tão ruim. Depois de tanta erva, as ovelhas vão ficar no maior bode. Ruim essa? Ok. Se antes elas davam lã, agora vão dar lã-rica. Brasil, a empresa Gradiente... Vocês lembram da Gradiente? Só porque tem gente que não lembra, a gente que é mais milênios não lembra. A Gradiente fazia o Phantom System, fazia o meu primeiro Gradiente, lembra? Que era um toca-fita colorido. Era muito legal a Gradiente. Põe o meu primeiro Gradiente aqui do lado. Nem lembro mais. Lembra, gente? A gente tinha um microfoninho que fazia assim... Fingia que era Xuxa. A empresa Gradiente contratou Michel Temer para ser o advogado da empresa na disputa da marca iPhone contra a Apple. Ótima contratação. De maçã, o Temer entende. Ele estava lá quando a cobra entregou para a Eva. Ele estava pessoalmente. Vocês sabiam? Vocês lembram que o Temer também é advogado, né? A nossa equipe pesquisou e descobriu que muito antes de entrar para a política, o Temer se formou em direito e por causa do primeiro cliente dele é que criaram o termo advogado do diabo. Michel Temer. Michel Temer tem a função de tentar fazer com que a Gradiente tenha direito ao uso do nome iPhone. Por quê? Eles registraram esse nome no país antes da Apple. Eu acho que é muito simples escolher quem pode usar o termo iPhone. Vamos fazer assim, ó. Qual empresa fornece carregador? Você pode, o outro não pode. Esse caso foi noticiado agora, na penúltima semana de outubro. Só eu ou vocês também acham curioso o Temer aparecer perto do Halloween? É hora do comentário das notícias mais importantes da semana porque entende, por quem é do povo, meu porteiro, o porteiro Zé! Ei, boa noite! Tudo bem, meu amigo? Olha, meu amigo, tem um negócio ali pra você, pra falar pra você hoje, que é o seguinte, que eu tenho o meu notícia, a notícia é pra dar, que eu sou da notícia, eu trouxe uma notícia de coisa de imprensa mesmo, de coisa de furo, de reportagem, de primeira mão, furo de repescagem. O senhor, pera, você vai me dar uma notícia. Uma notícia, notícia. Furo de repescagem. Eu começo a anunciar e falo, é quem o povo gosta, a pessoa sempre acha que é o advogado Paloma, mas é você hoje. A pessoa tem uma esperança assistindo, ah, acho que hoje é o Paloma. Você tem um furo de reportagem pra me dar, Zé. Furo de reportagem. Furo de reportagem. Então isso é importante. Repescagem, repescagem. Reportagem. Repescagem é outra coisa. Então, você, além de comentar as notícias, você trouxe uma notícia. Trouxe uma notícia. Porque nem no estúdio I. Então, muito bem. Cansou de ser porteiro. É isso. Agora, Jornal, na verdade é o seguinte, eu mudei pro turno da noite. Turno da noite, Zé. Eu acho até que não deve ser fácil o turno da noite, né? Ficar acordado a noite toda, não deve ser fácil. É, não deve ser fácil, por isso que eu nem tento. Não, não. Eu tomo, cara. Mas, gente, tá bom. Você é porteiro, você sabe, né? É. Tá, e o furo é esse? Essa é a notícia. Não, não, o furo é essa. Ah, só o poder da noite. É notícia de hoje. Quente, quente. Quente a notícia. Tá, urgente. É urgente. Urgente. Notícia boa. Recente. O Neymar se machucou e vai ficar seis meses sem jogar. Ué, mas não era uma notícia? É, não. É porque o Neymar cair não é mais notícia, né? O pessoal tratou até com normalidade, achou? Não, 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 né? O pessoal achou normal. E ficar sem jogar. Você falou que a notícia é de hoje? É. Que a única coisa que eu pedi pra você não falar é que a gente grava o jornal oito dias. Recente. Recente. Fala um gente. Recente. Fala recente. Recente. Tá, e beleza. O Neymar, então, dá a notícia do Neymar. Como é que é? O Neymar vai ficar seis meses sem jogar. Vai ficar seis meses sem jogar. Entendeu? Notícia. Ó, mas teu complemento, posso fazer o complemento? Pode. É, eu queria dar uma força pro Neymar aqui. Força, Neymar. Volta logo. A gente já tá esperando você jogar desde 2014. Seis meses a mais, seis meses a menos. Obrigado. Olha, gostaram. Gostaram. Fui direitinho. Fui direitinho, você viu? Eu vou pegar o trabalho do senhor aqui. Qual o meu trabalho? O trabalho de fazer piada e notícia, negócio de piada. É. O pessoal gostou. O pessoal gostou. Você leva um jeitinho. Só se você não dormir apresentando, já tá bom pra gente. Não, trabalhar sem soneca eu não quero. Prefiro o truco da noite. Obrigado. Ah, você tá falando de futebol? Eu vou de bola. O que eu pedi pra você comentar é justamente futebol. Tem aquele youtuber agora que é muito famoso, o Cazé. Casimiro. Você viu? Casimiro. As pessoas estão falando que teve um jogo que ele era o técnico. E as pessoas estão falando que ele devia ser o novo técnico da seleção brasileira. O que você acha? Eu vi uma pessoa que tá de meio de piada, né, seu Bruno? Falou que ele vai ser o... Ele é o Lanchelote, né? Porque ele é gordinho, né? Ele é o Luxemburger. Luxemburger, novo técnico. É o Gordiola, o Gordiola. Eurico Merenda. Eurico Merenda. Tipo, Tele Lasanha da sua época, Tele Santana. Tele Lasanha. Novo Tele Lasanha ele vai ser. É isso. Bom, você acha que é boa a ideia? Eu acho uma ótima ideia. A ideia é genial. O técnico sem youtuber? O Casimiro, o técnico sem youtuber. É genial a ideia. Por quê? Porque, pensa bem, é um técnico a mais que nós estamos precisando. Aham. E o YouTube a menos, que também nós estamos precisando. Porteiros é, senhoras e senhores. Muito obrigado. 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 Último assunto, antes da gente ir embora. O comentário que eu tinha planejado aqui era para falar que a Globo, ela vai ter a novela Renascer, né? O remake do Renascer. Não sei se vocês lembram de Renascer. Só que aí a Globo perdeu os direitos do nome Renascer da novela. Por quê? Porque ela não pagou para validar o registro. A Globo está perdendo vários nomes. Que economia porca, hein, Globo? Chama Renascer. Ah, mas também pode chamar outra coisa, né? Sei lá, Renascer muda para Nasceu de Novo, muda para, sei lá, Remake. Renascer já é um remake, né? Muda para remake do remake. Esse é o assunto que eu ia comentar. Mas eu queria, na verdade, agradecer. A gente está fazendo um show chamado Gongada Drag. São as drags de Drag Race. As maiores drags da noite paulistana. No programa Caravana das Drags também. A gente sempre vai Gongar, homenagear alguém. Nossa primeira homenageada é a Silvete Montilla. A gente vai lá acabar com a vida dela. Mas depois ela responde, tá? Eu quero agradecer demais as drags que apoiaram esse projeto que eu chamei. Elas falaram apoio. Primeiro eu quero agradecer a Penélope Ding. Ficou muito conhecida num viral. Ela estava assistindo o show da Lady Gaga. As pessoas confundiram ela com a Lady Gaga. Ela faz um trabalho brilhante. E ela ajudou demais. Apoiou o começo do projeto. E eu quero agradecer a Helena Maldita, a Shana Scarlet, a Melusine Sparkle e a Desi Rebeck, que são as drags do primeiro show. A minha amiga, Babu Carreira e o Fernando Pedrosa. E a gente vai Gongar a Silvete. E claro, a Silvete que topou. Você falou, nossa, meu Deus, eu preciso assistir esse show. Ah, bobão. Acabou, já esgotou, tá? É dia 31 de outubro, mas esgotou. A gente, então, abriu uma outra data, dia 22 de novembro, no Teatro das Artes. Nós vamos Gongar uma outra personalidade drag. Quem será? Então, eu gostaria que você, que queria assistir o primeiro e não conseguiu, você já vai lá no arroba Instagram, Gongada Drag. Eu vou postar uma foto lá com a silhueta. Aí você, as cinco primeiras pessoas que adivinharem, tá? Tem que adivinhar quem você acha que é a Gongada. Vou dar um par de ingressos pra poder assistir. Cinco primeiras. Então, você vai agora no arroba Gongada. Eu inventei essa promoção agora. Estou falando com a Suelen pra ela saber. Tem que ir lá no arroba Gongada Drag, tá? E você tenta adivinhar quem é. Nós vamos revelar a Gongada e o elenco aos poucos. Mas você já compra, porque vai acabar, tá? E vai ter um em dezembro também. Muito obrigado a vocês terem vindo assistir a gente ao vivo. Espero vocês no teatro. E você, pra ganhar o livro, vai lá. Apoia-se no link que tá aqui embaixo. E seja sócio do programa. Tchau, gente. Valeu. Obrigado.